Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan Tropinha dela, hoje é o bagulho seguinte, estamos aqui de suporte, lobby de maúm, e eu não sei o que que eu faço, meu parceiro Eu não sei o que que eu faço, meu parceiro, será que eu mando aqui? Eu não sei, parceiro, na moral, não sei o que eu faço aqui Eu vou te mandar um Lifeweaver aqui nesse modo maluco Eu mando uma briguita, briguita nem ferrando, né? Se eu falar a real, eu queria jogar de Lari, mas, né, eu não vou pegar mais pra esse cara, velho, na moral Ô White Fox, pelo amor de Deus, meu parceiro, eu não vou pegar a Mercy pra você não, velho Mercy, mano, tem poucas pessoas que eu pego Mercy nesse jogo, pessoal, e com certeza não é pra esse cara aí Eu não confio em você, cara, eu não confio, eu sinto muito, ainda mais que você tem name card de gatinha, mano Você tá no Dima 3, meu parceiro, de dano, eu não vou pegar fora pra você nem ferrando, mano, eu sinto muito A Mercy, ô, fala não, Mercy A Mercy, pessoal, eu só pego pra quem eu realmente confio, tá ligado? Que o cara é bom Eu vejo que o cara, pô, o cara é bom, o cara joga bem, eu pego o Mercy Mas esse cara, eu nem sei quem que é ele, velho Vou de Krik então, bora de Krikinha Ela foi meio bufada aí, né, velho A real eu não senti muita diferença nela, não Vou morrer aqui Socorro Esse tanque tá levando muito dano, meu truta Ai, o cara morreu, ó Ele tá fazendo um nada aqui Eita, piga O nosso aqui é muito louco Estão demais, estão de Mersla, hein Será que pega uma moira aqui, pessoal? Uma moira em DPS? Uma moira seria bom aqui, hein Ninguém precisando de cura? Porque, tipo, Krikinha, eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui, tipo Por exemplo, aqui O cara coloca o shield, o que que eu faço, tá ligado? Olha esse cara aqui, mano Ele tá sozinho A velha dá conta, será que eu curar um maluco? Agora, tiozão, cara tá meado, velho Cara tá meado aqui também, cara Pô, o tiozão É, a velha não aguentou Cara morreu e tudo Eu tenho que trocar aqui, pessoal Ai, valeu o tiozinho Nice, se escondeu, meu parceiro Ai, o cara não morre Vou voltar aqui, eu vou trocar, rapaziada Meu time não vai dar conta, não Só com uma criquinha mesmo Ai, eu não consegui trocar, velho Eu vou voltar aqui, eu vou trocar Nossa Aí, eu vou trocar, eu vou trocar Ih, nem o parceiro Não vai dar certo, não, pessoal Tem que pegar uma Ana Oh, não, não, velho Moira Porque, por exemplo A Moira, eu taco o bagulhinho aqui, ó Ele atravessa o shield do Rain E enche o saco dos caras A bolinha roxa, no caso Taca a bolinha roxa Atrava o shield Tá dando os caras lá E eu curo todo mundo Essa é a nossa estratégia Oi, oi Mas meu time também tá meio triste aqui, hein, pessoal Eu tô no mestre, velho É o lobby de uma 5 de primeira Ah, cara, não tem cura infinita, né, meu parceiro A Moirinha pintou as unhas, tá vermelha Ó o cara lá de novo, sozinho lá, velho Pegue a curinha dele Ele vai dar resto, vai dar resto Não Ele vai ficar aqui, velho Vai ser uma... Ih, puto Tem uma boa levar ele, hein Quebrar o pylon também Vai ficar curinha Nossa Meu Deus, time Quebra o bagulho, velho O cara tá aqui ainda Mas ele vai pegar o café de novo Vai aumentar que sacanagem, esse maluco Vou levar ele, vou levar ele Não vou, não Bora, velho Pega o bagulho aí Vou matar o cara Boa, minha tropa Tem que ser a Moira mesmo, pessoal Tem que ser a Moira mesmo, velho Amor, eu consigo curar Eu consigo dar dano Eu consigo flanquear A Moira é perfeitinha Tá ligado, né, meu Eu creio que o cara é muito hilário Mas, realmente, eu não tenho ela Eu tô upando essa pontinha aqui Pra liberar ela Então vai demorar um pouquinho Então, velho, semana que vem Eu consigo liberar ela já Ô, esse cara tá... Mano, morri, velho Eita, lasqueira O cara me deu um HS E a velha não me curou Eu tinha ult Deve aportar salvar todo mundo Mas, beleza Beleza Ai, meu Deus do céu Ai, cara, matou geral ali, hein Tô voltando, tropinha Mas tem dois só Nossa, mano O cara salvou demais ali Esse change, Torby O cara me levou ali No pilar principal do time, mano Se eu ficasse vivo Era GG ali, hein, pessoal Ai, não O cara vai lutar aqui, ô Rain Tem que preparar O que é que o Chris tá fazendo aqui, mano? Tá rodeando tudo aqui Não vai dar nem tempo Ai, vai de novo esse negócio Bora, Raissa Tentar um dano aqui, velho O cara vai matar eu Mosquei Ai, ai Na real, eu tentei cair no meio, tá ligado? Eu vi que tinha muita gente Eu resolvi pra frente Mano, não tá dando certo, velho Posso fazer aqui Uns N, será? Na real Eu vou pegar o BAP, pessoal Pegar o BAP O BAP conseguiu ter precisão Pra poder matar a Mercy Conseguiu ter precisão Pra levar ela Os nossos DPS Tá meio triste Ah, tá faltando cura Não tá faltando cura, mano Tá quase com a mesma coisa ali Agora pegou um do Fiche Aí lascou tudo mesmo Meu Deus O cara morreu Porque eles estão com o Mercy também, né? O Mercy tá meio roubadinho ainda Enquanto eu escolher a Mercy Pessoal do jogo Ela vai ficar roubada Então Pode escolher a Mercy do jogo aí O Blizzard Os caras ficam bravos Quando eu falo isso Como se a Blizzard fosse Escolher mesmo, tá ligado? O personagem Tem o cara aqui atrás, sopinha Já veio o cara ali Ah lá, agora conseguiu matar ela Ou não também Eu morro, meu parceiro Aí ferrou tudo Escafei O comerute do cara aparece Ah, acertou Coisinha ali Cadê aí, Anoncafado? Vai querer dar reto na nossa fala Não vai, não É, conseguimos Conseguimos O negócio é ter precisão mesmo, parceiro O B.O. de Moira Eu consigo matar o cara Mas o demônio é pra matar Ah, então o cara Conseguimos matar ele E morri Mataram o nosso Ruffles Vamos tentar segurar os caras Pelo menos pra conseguir esse ponto Aí Dá pra gente se reorganizar no próximo Aí, boa O próximo tá Nossa, do outro lado Do outro lado Esse mapa é muito do lado, velho Na moral Os pontos é muito distante um do outro O menos coisinha tá aqui do lado Ih, não Fica aí te curando não, velho Aí, bora lá Não, vou curar ele sim Pelo minha tropa O que vocês tão fazendo aqui ainda? Vambora, vambora, vambora Eu vejo que os caras Perdem muito tempo Fora do ponto aqui, mano Até esse tipo assim Olha lá Um cara lá na frente O outro tá aqui atrás ainda É muito aleatório, mano Esse cara joga muito maluco aqui Esse louco Não trocou o Ruffles ainda Pegaram o Zen Tem que ter meiazão Morri, 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 morri Morri não Pegaram o ponto Pegaram Mano, esse cara foi da cara ali, velho O cara foi da cara ali, velho Ai, meu Deus do céu O cara viu o maluco usado Ele foi ver Foi ver o cara ali Pra ver se ele matava mesmo E o outro quer matar a Maurícia De um fiche Matou Morri aí, meu truta Pegou Seu pai chegou E paga a janta Nem que me soldar Bora, meus truta Dá uma recorda aqui, pessoal Que o time desse cara tá maluco, mano Pegaram um Bastion agora Os caras querem vencer mesmo, hein Não tem que perder, não Ok, ok Vou vir pra cá Pegou aí o Horizon Ih, o cara vai morrer lá, hein Vai não Tá aqui o bagulho à toa Ai, o cara vai morrer Vai, mata, mata Fonde a cabecinha Aí, agora aparece Ai, errei tudo Matei Tiozinho safado Aqui, aqui, aqui Vamos conseguir? Acho que vamos, hein Boa, minha tropinha da Loud Cuidao aí, meu parceiro Não, você não Bora, tropinha, a gente consegue Boa De viradinha De viradinha De viradinha É mais gostoso, hein Vamos ver Vamos lá, vamos lá Ó, 5k de dano 10k de cura Mais que o que os caras ainda Rapaziada Estamos no Dima 1 Estamos no Dima 1 Tá ligado? O pessoal fala Bout 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 Mas você joga com nubinho Porque o Dima 1 é nubinho pra você Então ele é nubinho mesmo Tropinha da Loud Vai por aí não É negão o nome do cara Ah não, negão Dá pra pular pra cá Dá Meio zoado, mas dá Estou lutado O cara vai morrer ali Estou sozinho aqui Lascou, tiozão Lascou Mete fogo, mete fogo Cara, tira no louco aí, velho Eita, aí corre Aí corre, meu parceiro Falei escondido ali Embaixo do negócio O baixa nem viu ele Caraca, conseguimos ainda, pessoal Meu Deus do céu, velho Tá a partir daqui Tá tensa, meu truta Tá tensa O cara se matando ali, né Pra fazer boa pra nós O imortal de para o outro lado Do bagulho lá Dá pra faltar? Não Vamos ver Espera eles avançarem Escondendo o pilar aqui Os caras estão me focando Ai, cara Você vai morrer Agora vai, agora vai É, eu vou morrer Não Não morre, meu parceirinho Eu coloquei meio torto O meu bagulho Mas tá bom Matar o tanque Não é nada Aqui é o WAP Super DPS Top 10 da minha cidade Conseguimos Dá pra levar Dá pra levar Você quer me matar mesmo, parceiro? Você acha mesmo que vai conseguir? Morrer, tiozão Hum, tiozinho Não se mata não, meu truta Não se mata não Tá muito bom pra ser verdade Essa viradinha Esse cara aqui, mano Acho que vai matar Nosso WAP DPS mesmo Aí, rapaziada Receba, receba Dá um Didi aqui, véi Aí Deu bom, hein Deu bom, deu bom, deu bom Pensei que a gente ia perder ali, véi Tava muito maluco o nosso time Mas no final das contas O WAP Tiche DPS Super aqui Colocou as coisas em Meus devidos lugares Aí eu fiz errado, mano Eu tentei matar o Torby lá Matar o Torby de Moira É muito difícil, mano Torby tem muito HP Tem o E dele Que ele ativou lá, né Fui louco, fui louco, fui louco Aí eu fui na intenção De matar o cara Pensando que o cara era no BIM Mas o cara tinha o E dele E me matou Mas foi isso aí, pessoal Vencemos aqui Kirikinha Usamos a Kirikinha Usamos a Moira Usamos o BAP E no final das contas Foi ter que ser o BAP mesmo Pra conseguir dar um dano mais Pocal Dá pra falar assim Tá ligado? Porque de Moira Pô, a Moira é boa Mas eu tinha que matar a Mercy, velho E de Moira Não é De Mercy Ela voando pra todo lado Tava muito difícil Me matar a de Moira Então O negócio era pegar o BAP E só Balinha tensa na cara da Mercy Deu certo? Até que deu Mas vencemos aí, pessoal Fica com Deus Até mais Valeu Falou É nóis E fui Tamo aqui no No mestre aqui, ó 3 e 5 Falou, pessoal Até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri